Isso aqui ficou tão preguiçoso Isso aqui quita Tem que por um pouco pela de Lara que aconteceu não? Hum O cara gosta de pegar assim no momento É, não, a hora ele... Nós vamos lá, você tá dando que nós vai lá, bô Mano passado ele chamou, né? Vai lá Amarela é só no rabo, né? É... Obrigado a você que tá assistindo o vídeo E seja bem-vindo Aos inscritos Porque você não é um inscrito no canal ainda Se inscreva Ativa o sininho Vai tá recebendo todas as notificações Toda vez que eu postar um vídeo O sininho tocar pra você Você vai assistir o vídeo Agradeço Tô deixando o like Tá compartilhando Isso aqui é a Serra da Viúva Subindo a Serra da Viúva Ela leva o nome de Serra da Viúva Porque... Acontece... Bastante acidente aqui Aí as mulheres ficam viúvas Aí ela levou o nome de Serra da Viúva De vez em quando Eu costumo descer um carro na... Na Ribanceira A próxima... O que foi? O que foi? É... Não é... É... Então... É... 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 Muito bom, né, sai de manhã, né, o solzinho saindo, aparecendo, tá querendo dormir um pouquinho mais tarde É, tem que descer devagar, porque tem que cumprir É, tem que dizer que tá lá, não posso esperar, né, não posso dizer, né, não posso esperar Deixa eu dizer, eu espero Lógico, em paz já, vi Aí acabando de subir a Serra da Viúva Tem um carro lá, né? É que ela é cobrida Tem um carro que vai... Um pouco não dá tempo nem se frear e nem ir Depois tem que ter a calma, né? Essa carreira tá cumprida, acho que dá pra passar isso Tem motorista, tem qualquer coisa aqui Ela acha que dá tempo, né? O caminhão chega na hora lá, o caminhão é cumprido demais Não dá Não dá É, acho que esperar a hora certa Tem muita curva, né? Com o estrado, muita curva, você não pode confiar, não Tá, logo subiu a Serra ali, olha Não dá Tá seco Tá seco Tô indo, né? E tem o parcero muito mais não, tu não É, né? É que eu chego Tem um sinal, mas não vou não Não pode estar vazia, não Não pode estar cheia, não Não pode estar cheia, não Não pode estar vazia, não Tudo bem Não pode estar vazia, não Não pode estar vazia, não Tanto vazia, é? Que um sinal Não, não que não Tem coisa vazia, né? Tem coisa vazia É a Pauline que a fazenda? Não sei, é? Ah, não! Eu aviso, a Ludic já comprou o Lexington Presta, não é? O Lexington é todo o Lexington, o pessoal sabe fazer, né? Não é o Lexington, não é o Lexington, não é? Não sei porque, não é carne, não é? Não é o que você quer, não é? Pode ter muita mistura, né? Pois é, por isso que o Lexington... E o tempero também, né? É, se tiver tempero ruim também, vai ter... Tem tempero ruim também, né? Se tiver carne boa, né? Onde é que você quer queira? É, deixa eu ver aqui... Não sei porque eu não sei porque, né? Se tem que ver nós, já troca o velho, né? É a pese de galo. Tja, tá? Tá, está, tá, tá. Tja, tá, 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 tá... Tja, tja, tá, 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 tá? uma pequena caminhando, passa, olha, olha lá balança ai, passa essa fazenda, tá chegando bonita demais essas crozinhas de beirada ah, parece que ela é cabelo, ah, não é não, não é que ela faz uma língua não, é outra bonita mas pronto, ficou bonita demais na beirada olha o carro que vem atrás tá cheio do tempo tudo bem pessoal a carreta joguei o furo então chega de gente nao sei lá Tem que dar defeito aí ó, parou aí, tá sinalizado aí O caminhão foi entrado também Ele vai seguir direto Ele vai pro lado cocais Vambora Eu pego estrada de chão Mandará vai 16 e não de estrada de chão Obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui Deixa o like, pode estar compartilhando Eu tenho bastante vídeo aí Se você gostar de mais algum, pode estar assistindo Até